Olá, seja bem-vindo ao programa Atualidade aqui da NVTV. Vamos falar hoje sobre um assunto interessante, é o projeto Africanidade. O projeto será desenvolvido aqui em Nova Venécia e que foi ganho em um edital promovido pelo Ministério da Cultura. E para falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Jussara Santos. Jussara é coreógrafa e estará desenvolvendo esse projeto no ano de 2010. É isso mesmo, né Jussara? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Isso, obrigada. Eu quero agradecer pela oportunidade. A gente estava falando que esse projeto vai ser desenvolvido em 2010, no próximo ano? Isso, a gente está pretendendo começar mesmo as atividades já em março. Então, a divulgação a gente vai estar começando em janeiro, fevereiro. E as oficinas a gente já quer estar começando já início de março. Início de março. Esse projeto, ele foi concorrido? Foi um edital? Como é que vocês participaram desse? É, foi um edital, né? Um edital do governo, do Estado da Cultura. Aí veio um edital para cá, para a Prefeitura. E teve vários outros projetos em cima. Aí, quando eu recebi a proposta de estar desenvolvendo, ele já vinha mexendo com dança já na cidade. Diz que eu tenho um grupo, já venho dançando já tem tempo. Aí, ele perguntou se eu queria estar desenvolvendo em cima da cultura negra. Aí, eu achei legal. A gente sentamos, conversando. E eu achei legal desenvolver ele. E a gente vai ver o que vai dar. Tá certo. Agora, você participou desse projeto. É óbvio que contou com a ajuda de algumas outras pessoas. Porque, para a elaboração do projeto não é fácil. Não. Ainda mais concorrendo. Vocês concorreram com várias pessoas, não foi? Isso. Foi 29 estados. 29 cidades. 29 cidades aqui da região. E cerca de 150 projetos, mais ou menos, foram inscritos. Isso. E Nova Veneste ficou entre as 15 cidades contempladas pelo Ministério da Cultura. Exato. Agora, esse projeto, em que consiste ele? O que ele vai oferecer? É, assim, o meu de africanidade, a gente está pretendendo, né, assim, passar para os jovens. A nossa etapa só atinge 300 jovens. E vamos estar trabalhando lá no Barro Altoé e Dalvite, lá em cima. Pelo menos, por enquanto. Nossa tendência é mexer com os outros bairros. Mas, por enquanto, a gente vai estar começando lá. Tá. Você já tem lugar, já específico? Já tem um local? Lá tem o espaço lá, o centro comunitário de lá, que já está lá, eles cederam para a gente. No Barro Altoé? Isso. Entramos também, começamos com a Associação dos Moradores. Apoiar o projeto. Então, porque para eles vai ser só ganhar, né? Porque eles lá tem muitos jovens que estão precisando de apoio. Então, quando nós passamos por lá e mostramos o projeto, eles acharam interessante. Tá. Foi feito algum tipo de reunião com a Associação? Para mostrar o projeto. Isso antes ou depois de terem ganho o projeto? Não, antes. Antes da elaboração do projeto, vocês entraram em contato com essas lideranças dos bairros? Para ver se dava para desenvolver. Aí eles apoiaram, acharam legal, porque lá tem muitos pais que acharam bom, o pessoal lá, cederam, o que precisariam, falaram o que podia estar contando. Aí, falamos, caso ganhassem, nós íamos estar desenvolvendo lá em cima. Vai ter uma sorte de ganhar, então vai ser, por enquanto, começando. Vai ser desenvolvido lá, assim como conversaram no início, pelo menos inicialmente, aonde vocês fizeram essas reuniões. Agora, o custo disso daí, quem é que vai custear? Vocês ganharam o projeto. E quem é que vai contribuir para que esse projeto funcione? É, a gente tiver uma premiação, né, que o prêmio foi de 10 mil reais para a gente estar desenvolvendo em cima desse projeto. 10 mil reais foi o prêmio? Isso, o prêmio. Então a gente vai estar desenvolvendo durante um ano. 10 mil reais por ano inteiro? Isso, então a gente vai ter, assim, distribuindo em oficinas, assim, um mês oficinas de uma coisa para outra. Porque eu coloquei no meu projeto, assim, a dança do hip hop, o black, o grafite, assim, que vem do movimento negro, né, que é a capoeira, algumas outras danças típicas e trabalho artístico que vem também dentro da cultura negra. Então nós vamos tentar desenvolver isso durante um ano com esse valor. Então a gente vai ver se temos parceria com algum pessoal da cidade, com a prefeitura. E esse dinheiro vai ser enviado por quem? Quem é que vai depositar esse dinheiro? Lá do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é que está fornecendo o recurso financeiro. Isso. E a estrutura, professores? Então, é, porque como... Como é que vai ser pago, como é que vai ser contratado? É, assim, a minha tendência, como que eu vou estar coordenando, eu já tenho uma equipe que dança comigo. Então a gente vai tentar desenvolver, vou tentar pegar um dos meninos para estar me ajudando. E lá em cima também no bairro, a gente, depois que começar, a gente vai ver um dos melhores para tentar, entre eles mesmo, estar aproveitando para ir dando as oficinas para os outros, para depois ter continuidade que o projeto acabar. Essa é a nossa tendência, né? Tá, mas ninguém trabalha de graça. É, isso não. Então é por isso que nós vamos ver se aqui entra com parceria, com a prefeitura, com outros projetos que vai estar vindo, para tentar, para depois não acabar e pronto. Até porque esse projeto, ele tem a participação da prefeitura, também do governo do estado. Isso. Então aí a gente vai estar mostrando para ele o projeto de africanidade, como é desenvolvido, o que a gente pretende estar passando para os jovens, para ter um apoio deles. Pelo que eu percebi, esse edital, esse projeto aí que o Ministério da Cultura tem feito, ele coloca como parceiros o governo do estado, o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. Como é que o governo do estado, ele vai participar desse projeto, já que o projeto leva o nome também do governo do estado? É, eu, assim, não sei se eu for poder te explicar direito. Mas, assim, a gente vai ter que estar mandando nossos trabalhos sendo desenvolvidos aqui, chegar até ele, que eles vão estar avaliando também a gente. Porque tudo que a gente está fazendo, vamos ser avaliados. Prestação de conta, que nessa entrevista aqui também eles vão estar vendo. Aí nisso eles vão ver se a gente está indo bem para estar mandando recurso, para continuar com o projeto. Tá certo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente continua a conversar sobre esse assunto. Para saber detalhes sobre o projeto, a Africanidade será realizada aqui em Nova Venecia, daqui a pouquinho.